E são senhores para o sétimo leilão, leilão do lote G, subestação Itatiba em 500kv localizada no estado de São Paulo. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a 10.388.640 reais ano. Por favor, eu peço que os operadores, por favor, fiquem na região dos operadores. Operadores das corretoras Magliano, operador da corretora Umuarama, operador da corretora Best Securities Brasil, operador da corretora Finabank, SLW, operador da corretora Itaú, operador da corretora Teca, Fator, corretora Geração Futura e corretora Gradual. Por favor, fiquem dentro da área reservada para vocês, operadores. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote G. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote G. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G. 40 segundos, senhores. Aceito listação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G. 20 segundos, senhores. Coitura BES Securities. Dez segundos, senhores. Envelopes para o leilão do lote G. Coitura Magliano. Cinco segundos, senhores. Coitura gradual. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote G. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela coitura BES Securities Brasil, representando o consórcio Transenergia J. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.310.912,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora BES Securities Brasil, representando o consórcio Transenergia. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.310.912,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.304.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.304.000,00 ano. Último envelope, envelope entregue pela corretora Gradual, representando a ELECNOR Transmissão. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.792.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Gradual, representando a ELECNOR Transmissão. Valor de receita anual permitida, R$ 9.792.000,00 ano. Bendita R$ 9.792.000,00 ano. Bendita R$ 9.792.000,00 ano. Bendita R$ 9.892.000,00 ano. Em razão de haver diferença entre a melhor proposta ofertada de 5% para outra proposta, o leilão terá continuidade a lances à viva voz para as proponentes Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, e para o proponente Best Securities Brasil, representando o consórcio Transenergia. Solicito que as corretoras Magliano e Best Securities posicionem-se para darmos início ao leilão Avevavos. O valor de receita anual permitida de menor lance que servirá de base para o leilão Avevavos é de R$ 8.304.000,00, ano. Lance dado pela corretora Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. O valor mínimo de variação que será aceito para os lances Avevavos é de R$ 10.000,00. Está aberto o leilão Avevavos. Melhor lance, corretora Magliano, R$ 8.304.000,00,00, ano. Aceito, lança, viva a voz, corretora Best Securities. Corretora Best Securities, R$ 8.294.000,00, ano. R$ 8.294.000,00, ano, corretora Best Securities. R$ 8.294.000,00, ano. Aceito, lança, viva a voz, corretora Magliano, R$ 8.284.000,00. R$ 8.284.000,00, ano. 30 segundos, corretora Best. R$ 8.274.000,00, ano, corretora Best. Repetindo, R$ 8.274.000,00, corretora Best. 30 segundos, Magliano. R$ 8.274.000,00, corretora Best. R$ 8.264.000,00, corretora Best. Repetindo, R$ 8.264.000,00, Magliano. R$ 8.274.000,00, corretora Best. R$ 8.254.000,00, corretora Best. R$ 8.274.000,00, corretora Best. R$ 8.274.000,00, corretora Best. R$ 8.274.000,00, corretora Best. R$ 8.274.000,00, corretora Best. 8.214, corretora BES 8.214.000 reais ano, corretora BES 30 segundos, Magliano 8.214, corretora BES 15 segundos, corretora Magliano 8.204.000 reais ano, corretora Magliano 8.204, corretora Magliano 30 segundos, corretora BES 30 segundos, corretora BES 8.194.000 reais ano, corretora BES 30 segundos, Magliano 8.184.000 reais ano, corretora Magliano 8.184.000 reais ano, corretora Magliano 8.184, corretora Magliano 30 segundos, corretora BES 15 segundos, corretora BES 8.174.000 reais ano, corretora BES 8.174, corretora BES 30 segundos, Magliano 8.174, corretora BES 15 segundos, corretora Magliano 10 segundos 8.174, corretora BES 5 segundos, corretora Magliano 8.174, corretora BES declaro fechado, autorga de concessão para a corretora BES Securities Brasil valor de receita anual permitida 8.174.000 reais ano com um deságio de 21,31% solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEL em seguida darei início ao leilão do lote H da ANEL